MÚSICA 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 Mas no carro, mas não fica horrible Fui, cara, mano. Ai, ele foi da lista, filho! Fui, suja boca. Tá batido dentro dos coxinhos. Que gola, pô! Pergunte no surf! Red and pep too all of those days. Ring spritting for phase. You didn't have some chip stick but always late. Fight it saying about buying some Jay. What you got no money to pick. I don't have to pull the bull. Look, reputation for the bull. This is a good case. Hey, because of all these days. She's back in your life, ooh. I was running, 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 running in one place. I don't care who she sees themselves but... Um, dois, três, 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 quatro, cinco, cinco, seis, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, dois, cinco, seis. Estou indo para o centro dos amigos, um para o centro dos amigos. Sim, desculpa. Um, dois, três, dois, três. Puxo! Puxo, pisa a mão aqui nas bolas, cara! Tau! Tchau, tchau, tchau! Joga, 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 joga! Pegada, negada, 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 negada! Liga, diga, coltiva dele, por causa doze! E agora o que quer dizer? O que quer dizer? Fala! 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 Melhorou! Melhorou! Fala! 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 Errou, vai no meio a bola, vai no meio. Fala! Fala! 2 e 2! Fala! 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 Melhorou, melhorou! Isso, fecha a linha de passe Salta, acelera Isso, volta um trotezinho, salta Acelera Troca, faz o outro, uma hora cada um Uma hora cada um, força, acelera Não falei trote, falei acelera Isso Aê, pô, isso, taliço, isso Isso, Tenor Aê Aê, pô, isso, de boa Aê 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 Alcâنcã Vai dar coisa nele! Viu por quê? Não saiu? Apá-la, apá-la! Não, não é, apá-la! Vai dar coisa nele! Não vou avançar para a bola! Apá-la, apá o bruxo! Para a bola! Eu acho que o bruxo vai enlistar! Não! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! O que é isso? O que é isso?